Pra que ficar? Pra que ficar? Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o céu e só Eu sou o céu e mar Seu e fim E o meu amor É imensidão Eu sou o céu e mar E o meu amor Legenda Adriana Zanotto